Quatro erros para não cometer em João Pessoa, na Paraíba. Oi, viajandões! Vê se tu já cometeu e ia cometer algum desses erros e se liga pra depois dizer que a gente não avisou, viu? Primeiro, não ficar hospedado em Manaíra, Cabo Branco ou Tambaú. Com certeza, são os melhores bairros de Jampa, de onde saem vários passeios com empresas e também tem tudo que tu precisa, com ótimos hotéis e restaurantes. Segundo, não visitar as praias de Coqueirinho, Tambaba e Praia do Jacaré. Mas te preocupa não, viu? Se não quiser ficar como veio ao mundo, tem a opção de ficar vestido em Tambaba. Já na Praia do Jacaré, vejo o famoso Pôr do Sol com boleto de Ravel e em Coqueirinho, aprecie os lindos mirantes. Terceiro, não fazer um tour gastronômico. Se tem uma coisa que a gente ama em Jampa, é a diversidade de restaurantes e tudo com preço baixo. Não, bicho, isso. Lá come-se bem e gasta-se pouco. Quarto, não andar pela orla. Pense numa orla que dá banho e muitas outras. Bonita, bem preservada, limpa, que cheia de restaurantes e hotéis. Vale uma caminhada ou uma parada pra fazer uma boquinha apreciando o mar lindo dessa cidade, viu? Se já cometei se algum desses erros já fosse a Jampa, diz aqui se gostou. Segue aqui para mais.